O secretário de obras aqui do município de Juiz, Fábio Franzen, pra falar, já chegou uma informação pra nós sobre a recuperação de uma das mais importantes vias aqui do município de Juiz, Avenida Emílio Glitz. Então, por isso, nosso contato é com o secretário de obras, Fábio, pra nos informar se de fato se confirma essa informação, Fábio. Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia aos seus ouvintes aí, Leonardo. E antes de começar a falar sobre a Emílio Glitz ali, nós temos que agradecer ao evento que foi proporcionado à população, que foi os antigos, aí os casos antigos de Juiz, né? Estive lá, eu sou uma pessoa que gosta de ferrugem, como eles dizem, né? Mas uma qualidade de evento, a qualidade de veículos que vieram. E sem ver que veio, foi internacional, né? Tivemos pessoas aí da Argentina, Paraguai, Uruguai, muito bonito. Muito lindo o evento, Fábio. Até o pessoal está nos repassando, enquanto a gente vai comentando aqui, repassando fotos dos carros que se fizeram presentes ali no parque de exposições. O pessoal comentando muito bem, não é? Desse evento no parque de exposições aí durante o fim de semana. Legal, legal aí. O Graxa, o seu Vonei e a turma toda ali, daqui a pouco eu não vou citar alguém que estava junto, mas muito bonito. Vamos lá, Leonardo. Estamos organizando a Milgrinds, agora já foi feita toda a parte da Corsã, água e esgoto. Alguns pontos ainda nós vamos estar fazendo algumas bocas de lobo para drenagem, bem específicos, já fizemos um, acho que vai ser feito mais um ou dois. mas já está basicamente pronta para receber uma camada nova de asfalto. Tivemos que fazer algumas coisas na avenida ali para que vocês todos saibam. Fizemos o canteiro central, tiramos o canteiro central porque ali passou a rede da Água. Ela passou no meio da avenida, então ela puxou os ramais para os dois lados. O pessoal disse ah, a prefeitura tirou o canteiro central. Esse canteiro ia ser retirado porque a obra ia ser ali, tinha que ser uma largura de um metro, aquele canteiro não dava isso. E o canteiro, sem dúvida, algumas pessoas criticam que tirar o canteiro nós vamos ter acidente. E daí eu pergunto a todos, a Rua do Comércio não tem canteiro central, as BRS não tem, as BRS não tem, a 21 de abril tem numa parte, a outra não. Isso vai muito da finalização, a qual vai ser toda feita nova depois que vinha esse reperfilamento em toda ela, ela vai estar vindo em toda não, daqui a pouco eu falo ela está vindo da Rua do Comércio o reperfilamento até um pouquinho para frente da Salgado Filho, essa Salgado Filho é que vai à frente do Centro Social Urbano ali. Vamos estar fazendo, para que todos saibam, nós vamos estar fazendo faixas elevadas para a população que usa um lado e outro da avenida, vai ter uma faixa diferentes, ela vai ter uma proteção na saída da calçada, vai ser uma coisa mais elaborada, mas vai ficar bonita, de antemão, assim, temos, eu peço, eu como secretário peço, desculpe, porque demorou um tempão, mas é um cronograma que nós temos que seguir da Corsã, se abre esgosto, depois se abre a água, isso é tudo demorado, e a população tem, eu sou uma pessoa que usa aquela guia todos os dias, eu levo meu filho para o colégio, eu moro lá perto da linha 3, o melhor lá perto do campus, aí eu passo ali, hoje ela está, não tem buraco, para você ter uma ideia, foi feito mais um ramal que foi aberto, eu prefiro ter um prazinho de alguns dias que deixe ela em stand-by, assim, para ver se não vai, daqui a pouco abrir algum cano, dar algum problema de um cano que não ficou bem, bem fixado ali, e deu um vazamento, daí nós teremos que fazer um reparo, então, tudo isso aí é cuidado que nós temos para entregar ela bonita, bem pintada e com uma camada de asfalto boa, Carinho. Claro, com uma cara nova, até porque, como eu falei, é uma das vias mais acessadas aqui do município, uma das mais movimentadas, então, quer dizer, o reperfilamento começa já nos próximos dias, secretário. É, você vê assim, nós estamos com um cronograma perseguido de reperfilamento, não só ali, em outros lugares, quando chove assim, Carinho, de dois ou três dias, precisamos muito, não me entendo, estou falando de chuva, precisamos e é bom demais, mas isso nos represa um monte de serviço, né? Nós temos aí, vou puxar para o outro lado, estamos botando em torno de cem, cento e poucas regues por dia, quando chove um dia assim, isso represa. Nós temos asfalto em outras vias que nós estamos colocando, até mesmo o pessoal está colocando pedra, fazendo calçamento, isso também represa, e a previsão é de chuva em uns três ou quatro dias, mas a ideia já estamos vendo com o prefeito, até eu tenho uma reunião às 11h30, agora com o prefeito sobre alguns assuntos e dentre eles está esse aí, para ver quando é que nós começamos e tratamos essa via. Coisa boa. Secretário, queria que você explanasse um pouco mais, claro que a gente fala muito, muito sobre esse assunto, as obras da Corsã, as temidas obras da Corsã, por que eu falo isso? Porque, claro, obra de saneamento extremamente necessária, mas a gente percebe uma certa lentidão, e vocês, eu acho que são as principais testemunhas disso. Qual o tamanho do problema que vocês enfrentam, vocês que têm essa vontade de dar uma cara nova para o município de Juiz, de colocar o asfalto, mas muitas vezes são impedidos porque a obra não está concluída. Queria que você dimensionasse o tamanho do problema que vocês enfrentam em relação à Corsã. Cara, se você tem uma ideia, nós temos reunião onde com a Corsã? Nós temos todos, todos os meses, nós temos uma reunião para falar com eles sobre cronograma, sobre obras, por que que lá não foi, por que que aqui parou, por que que lá não estava. Então, conversamos sobre todos os assuntos, né? E quando você fala assim, é um problema, é, mas o prefeito André sempre usa um critério, né? Onde se gasta um real em saneamento básico, não se gasta quatro em saúde, né? Então, isso é necessário. Esse é um mal necessário. Temos que fazer. E nós temos assim, o Ministério Público nos acompanhando, tivemos uma audiência pública esses dias sobre isso, onde tiveram alguns vereadores e falamos no Ministério Público, o que que nós, quanto município, podemos fazer? É fiscalização. Agora, fiscalizar a obra, eles estão abrindo, mas a obra atral deu rocha, é complicado, perde autorização para conseguir dinamitar, tem que ser acompanhado a dinamitação, então, essas são coisas que trancam um pouco. 13 de maio, estão vindo a toque de caixa, uma solicitação e uma promessa de campanha do prefeito André, que nós vamos estar aplicando asfalto onde já tiver água e esgoto. Sem dúvida. Agora, ele pergunta assim, essa obra é até 2033, tem 10 anos de obra ainda para frente. Algumas vias, vamos estar esperando, vamos fazer, isso é tudo coisa que nós sentamos num grupo e conversamos. Daqui a pouco tem uma avenida ali que é a mobilidade urbana, que nós falamos de 200, 100, 200 metros, que supostamente se tivesse asfalto ali, tiravam um volume de veículos da Rua do Comércio ou de uma outra via e vai ser feita ali em 2032. Vamos, em 10 anos, esse asfalto vai estar bom ainda, vamos abrir, vamos fazer, vamos organizar. Então, são tudo coisas que nós sentamos para conversar com a Corsã, com o prefeito André também e saibam todos que a fiscalização dos últimos dois anos foi muito, muito rígida. Nós estamos indo nos locais, nós estamos notificando se a Corsã dando prazo, porque tudo insere em prazo, né? Dando prazo para a Corsã fazer a melhoria, se não feito, nós estamos fazendo a autoinfração, quando se faz a autoinfração ainda, eles têm o direito de defesa, pode alegar, viu? Por causa da chuva, viu? Por causa disso aqui não foi feito. Mas são assim, os nossos olhos quanto à fiscalização da obra é bem eficaz. Nós estamos um grupo, temos um grupo de engenharia, junto com o meio ambiente também, e sempre está atento a tudo. Certo. Secretário, um outro assunto que você tocou aí é a questão das lâmpadas LED, a instalação das LEDs aqui do município de Juiz, relatos de quem já está com a rua na frente da sua casa com LED são extremamente positivos. Quem não está reclama da escuridão, é normal. Mas como é que está o andamento da instalação das lâmpadas LED aqui no município de Juiz? Qual que é o tempo estipulado pela prefeitura para concluir 100% da cidade com lâmpada LED? Toda LED, toda a LED que vem para o Brasil, isso vem via China, não é tudo chinês. Então, nós temos produto comprado, nós temos valor comprado, nós temos LED em estoque e muitas vezes a falta por estar. Estamos com dois containers estancados no Porto de Santos. Segundo o proprietário, liberou ontem os containers, estão vindo para a Ijuiz, provavelmente cheio dia 5. As LEDs de 50, nós temos 100 e 180. Foi feito um projeto, nós temos todo um estudo luminotécnico. A rua de tantos metros vai uma LED de 50, a rua de tantos metros vai de 100, é uma avenida, o prefeito vai botar de 180 para ficar bem claro. então, às vezes, nos falta um dessas potências. Quando, estando as três aqui, nós chegamos a botar 200 LEDs num dia. Lembrando, certo, um tempo que nem hoje deu dois dias de chuva, isso por segurança, eles dão trabalho em dia de chuva, isso tranca tudo. Isso é a empresa que faz a substituição nos bairros. E além, fora isso, nós temos ainda uma equipe que faz manutenção. Então, eles podem ver que hoje não se faz mais manutenção em lâmpadas incandescentes. Nós vamos lá e trocamos por LED já. Sim. Agora, no passado, quando se fazia manutenção por lâmpadas incandescentes, nós conseguíamos fazer 40, até 50 num dia, porque era lâmpada, reator e relé. Trocavam deles e funcionava. Hoje, vindo a manutenção pela LED, com a LED, você tem que tirar um braço, tem que tirar um relé, um reator, desce, sobe, um braço novo, porque é tudo novo, sobe um braço novo, sobe uma LED, é mais pesado, então diminuiu bastante esse número de manutenção. Hoje, é substituição, não é mais manutenção, substitui-se por LED. Então, está dando em torno de 15, 17, em máximo 20 por dia, caiu pela metade. Mas é como se disse, por outro lado, quem já recebeu a LED sabe a melhoria que é uma LED em frente à sua casa. Então, peço paciência, estamos correndo atrás, tivemos que comprar alguns produtos que nós não sabíamos onde correr, que existem, por mais que foi contratado uma empresa fazer isso, mas tem um poste redondo de uma vitola, tem um quadrado de outra. Hoje, nós estamos com todo o material e as equipes, quando podem, estão na rua. em termos de porcentagem das lâmpadas LED que foram instaladas em juiz secretário, o que daria para dizer assim, mais ou menos, por cima? Não, nós temos mais de 6 mil e tem LED instaladas. Sim. É que outra coisa que aconteceu, Leonardo, deixa eu ter uma ideia, tivemos, tu pega um bairro, na lista que nós temos de bairro, você pega um bairro modelo, é um monte do bairro, são 375 lâmpadas lá no bairro modelo. O pessoal fica bastante tempo lá e parece que não está funcionando, né? Até quando você pega bairros menores, ferroviários, tu pega bairros que são 100, cento e poucas lâmpadas, é muito rápido a troca. Num dia, o pessoal faz toda a substituição. Então, agora, se ver mais, nós começamos a pegar uns bairros menores e o fluxo de instalação é maior, chegaram a fazer um bairro grande e um médio num dia. Coisa boa. Secretário, obrigado, viu? Obrigado pela entrevista. Sempre que pudermos, aí vamos estar lhe contatando. Um abraço. Pessoal, agradeço a vocês. Sempre a notícia boa e trazendo a informação correta para a população que é ainda melhor, né? E a Secretaria de Obras está sempre aberta. Eu falo com tudo do pessoal, o pessoal que é muito, muito atencioso. Nós temos que, e temos e estamos aqui para servir, né? Somos servidores e essa ideia, a gente tem que fazer pelo melhor da comunidade. Tá certo. Secretário de Obras, Fábio Franzen, aqui do município de Juiz. e... Obrigado.